Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha simples, que é um omelete de sardinha. Opção aí para você fazer de mistura para o seu almoço, janta ou até mesmo fazer como lanche. Então eu vou usar uma sardinha, já amassei aqui um pouco. Aqui eu tenho um pouco de cheiro verde, três ovos. Aqui eu tenho um pouco de cebola, um pouco de pimentão vermelho, um pouco de pimentão verde, azeitonas, tomate. Vou usar duas colheres de farinha de trigo, vou usar o sal e o fermento. Então vamos para o preparo dessa omelete, que com certeza fica uma delícia. Então aqui, pessoal, vou colocar os três ovos. E aqui, pessoal, vou bater bem com a ajuda de um fuê. E aqui, pessoal, eu bati os ovos por dez minutos, tá bom? Agora eu vou colocar aqui duas colheres de farinha de trigo e vou misturar bem. Vou aproveitar e já vou colocar um pouco de fermento. Vou colocar só um pouquinho, tá? Essa quantidade aqui. Vou misturar bem. E aqui, pessoal, eu vou colocar a sardinha. Já vou colocar aqui as verduras. Cheiro verde. E vou colocar um pouquinho de sal, tá? Essa sardinha que eu coloquei aqui tem bastante sal. Então aqui, pessoal, é só mexer bem. E aqui, ó, tudo bem misturado. Agora vamos levar para a frigideira. E aqui, pessoal, coloquei a frigideira para esquentar, tá? Vou usar um pouco de margarina. Pode ser margarina, manteiga, óleo ou azeite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui pessoal, é só colocar a nossa mistura E agora aqui pessoal, é só abafar com uma tampa Aí eu vou colocar em fogo baixo Aí quando der essa dourada por baixo, eu vou virar a omelete E aqui pessoal, se passou em cerca de uns 10 minutos, tá bom? E agora eu vou virar com o auxílio aqui de outra frigideira Eu vou virar aqui a omelete E aqui pessoal, eu vou deixar aproximadamente mais uns 10 minutos E aqui pessoal, já se passou 10 minutos, tá bom? Agora eu vou colocar aqui no prato pra gente ver como que ficou Gente, ficou assim nosso omelete, tá bom? Ficou bem fritinho Vou cortar aqui um pedaço, né? Pra gente ver E aqui tá gente, o nosso omelete, olha, muito gostoso Viu? Quem gosta de sardinha, com certeza vai gostar desse omelete, tá bom? Olha, ficou bem recheado Muito gostoso, tá gente? E olha, maravilhoso, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa receita Não esqueçam de deixar o gostei Se for novo por aqui, sejam bem-vindos Se inscrevam Ative o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo